Vaqueror Acabou no chão agora é só alegria Troquei o que eu tinha num cavalo ganhador Bota a luva e explora agora Vaqueror Virei vaqueiro enxorado Vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado Tá na faixa logo tô Vaqueiro, vaqueiro Virei vaqueiro enxorado Vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado Tá na faixa logo tô Vaqueiro, vaqueiro Desde que me entendo por gente eu moro na cidade Correria todo dia zero tranquilidade Então lembrei dos conselhos do meu avô Que a vida sossegada vá morar no interior Daí então eu mudei meu dia a dia Capalucam boi no chão agora é só alegria Troquei o que eu tinha num cavalo ganhador Bota a luva e explora agora Vaqueiro Virei vaqueiro enxorado Vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado Tá na faixa logo tô Vaqueiro, vaqueiro Virei vaqueiro enxorado Vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado Tá na faixa logo tô Vaqueiro, vaqueiro Virei vaqueiro, vaqueiro Tô chegando meu pará, moleque Virei vai Virei vai Virei vai